Vamos para mais uma notícia do BBB18. Não esqueça de deixar seu joinha para fortalecer o canal. Segundo informou a apresentadora Sônia Abrão, no seu programa à tarde e à sua da RedeTV, há possibilidade da Casa de Vidro voltar nesta edição do Big Brother Brasil. E para a surpresa de todos, um dos nomes seria Ana Lúcia, noiva de Lucas. Ela disputaria com as outras três eliminadas, Mara, Ana Paula e Jaqueline e a preferência do público para entrar na casa. Essas informações não foram confirmadas, mas segundo o Sônia, a fonte é certa. E aí, será que isso pode mesmo acontecer? O que você acha? Deixe sua opinião nos comentários, se inscreva no canal, ative o sininho para receber nossos vídeos em primeira mão.